E aí você vai ganhar a opção de dinheiro mais. Você dá a palavra ao novo deputado Manato. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que sexta-feira eu estive junto com o governador Renato Casagrande e também, senhor presidente, fomos recebidos em Viana pelo prefeito Gilson Daniel, pelo presidente da Câmara, César Largo e demais autoridades. Primeiro, o governador inaugurou uma estação de tratamento de água no valor de 4 milhões de reais. Depois visitamos uma estação de tratamento de esgoto mais 6 milhões de reais. Esses 10 milhões em saneamento básico significa 40 milhões em saúde pública. Também, senhor presidente, registrar que na oportunidade o governador deu a ordem de serviço para recuperação, reforma e ampliação de uma escola municipal e de uma escola estadual no município de Viana, como também a entrega de equipamentos agrícolas, uma reta escavadeira e daqui a 10 dias nós vamos entregar uma moto niveladora, uma emenda parlamentar deste deputado federal. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.